Há mais de 2.500 anos, no norte da Índia ancestral, onde hoje fica o Nepal, emergiu uma figura que desafiaria a compreensão convencional de riqueza, poder e felicidade. Seu nome era Siddhartha Gautama, mas ficaria conhecido em todo o mundo pelo nome de Buda. Sua história começa quando o nobre Sudodana, rei do clã dos Shakya, e sua esposa tentavam ter um herdeiro homem para sucedê-lo, mas estavam encontrando dificuldades. Foi quando, em um sonho, a rainha Maia recebeu a visita de um grande elefante branco com seis marfins. Os sacerdotes do reino indicaram que este era um sinal muito auspicioso de que, enfim, a rainha estava grávida e que seu filho estava destinado a ser um grande líder. A rainha daria luz a seu filho no meio de uma viagem. Quando caminhava nos belos jardins de Lumbine e agarrada aos galhos de uma bela árvore, a rainha trouxe seu filho ao mundo. A criança que nasceu era extremamente linda e uma aura brilhante parecia envolvê-la. Aquela era, sem dúvida alguma, uma criança especial. Um grande sábio, por nome Azita, foi chamado para conhecer o bebê e ele caiu em lágrimas ao encarar a criança. Ao ser perguntado o porquê chorava, ele disse que era porque o príncipe estava destinado a alcançar a verdadeira libertação que o sábio sempre buscou por toda a sua vida. Mas o guru já teria falecido quando Siddhartha alcançar seu destino e por isso não teria a oportunidade de encontrar as respostas que tanto procura. Azita também disse ao rei que aquela criança não iria ser o herdeiro que ele tanto desejava para substituí-lo no trono quando chegasse a sua hora, pois ele deixaria o palácio em busca da verdade. O príncipe Siddhartha Gautama foi criado completamente afastado do mundo exterior, pois seu pai temia que o chamado do destino o afastasse seu filho de seu reino. Quando Siddhartha Gautama alcançou a idade para se casar, foram apresentadas a ele várias jovens princesas para que ele escolhesse sua esposa. Ele escolheu Yashodara, que era conhecida por sua beleza e juventude. O rei presenteou o casal com três magníficos palácios, um que era perfeito para o verão, outro preparado para o período chuvoso das monções e um palácio de inverno. Eles eram conhecidos como os palácios dos três prazeres, e lá o casal tinha acesso a todos os bens materiais para uma vida de prazer, pois nada lhes faltaria. O casal seria abençoado com o nascimento de uma criança saudável, que recebeu o nome de Raula, e o rei ficou muito satisfeito, pois sua sucessão agora estava assegurada. Assim, o rei finalmente permitiu que seu filho deixasse as muralhas de seu palácio para conhecer o reino que ele governaria no futuro. Mas o roteiro do príncipe foi cuidadosamente selecionado para que ele não entrasse em contato com a miséria do mundo. Mas apesar de estar em contato com as belezas do mundo, Siddhartha se deparou com um homem que era afligido por uma doença grave, algo que ele nunca tinha visto, e ficou aflito ao pensar que pessoas queridas a ele também podiam estar sujeitas a tais moléstias. Ele também nunca tinha se deparado com idosos, tão velhos que quase todas as suas forças já os haviam abandonados, e assim ele passou a refletir sobre a finitude da vida e a inevitabilidade da morte. Siddhartha Gautama estava angustiado, pois não conseguia entender como as pessoas conseguiam lidar com a possibilidade da morte, que estava sempre à espreita. Foi quando ele viu um homem sem lar, que parecia pobre, mas tinha uma altivez inabalável, cheio de confiança e paz. O príncipe se dirigiu ao aceta, e ele disse que renunciou a sua vida de conforto em busca de libertar seu espírito do sofrimento do mundo. De volta ao palácio, o príncipe Siddhartha não conseguia deixar de pensar nas palavras do aceta, e de repente, seu destino foi revelado para ele. Ele deveria abrir mão de toda aquela vida de luxos e prazeres, e partir em uma busca espiritual. Assim, no calar da noite, Siddhartha Gautama, escondido de seu pai, fugiu dando início à sua missão de autoconhecimento. O príncipe Siddhartha Gautama havia deixado sua vida de luxo e deu início à sua jornada de autoconhecimento. Seu primeiro ato foi se livrar de todos os objetos que o ligavam à realeza. Ele cortou seu belo e longo cabelo, que ele tanto estimava, mas que não passava de um símbolo de vaidade. Siddhartha também trocou seus trajes de seda por roupas simples, iguais às das pessoas que viviam na floresta. Ele agora estava só, longe de toda a bajulação de sua rica corte. Siddhartha Gautama havia renunciado tudo aquilo que ligava ao seu antigo estilo de vida, e partiu pelo mundo em busca daqueles que pudessem ajudá-lo a alcançar seu objetivo. Com o mestre Alara Kalama, Siddhartha Gautama aprendeu a arte da meditação e dominou a técnica do reino do nada, onde a mente de Buda conseguia se afastar das percepções materiais e a mente percebe apenas o infinito. Mas mesmo considerando esta lição valiosa, Siddhartha não julgava que ela fosse a resposta que procurava para encontrar a iluminação. Então ele passou a meditar com o mestre Udaka Ramaputa, que lhe ensinou novas técnicas de meditação que aprimoraram sua autoreflexão. O jovem Gautama ficou grato pelas lições, mas constatou que aquele aprendizado era útil, mas não era suficiente. Siddhartha Gautama então partiu para o reino de Magda, pois lá existiam alguns Assetas, que se reuniam para realizar suas práticas juntos. Assim como Siddhartha, os Assetas haviam renunciado aos confortos da vida e viviam de forma simples. Ao verem a dedicação do recém-chegado e a forma como ele se entregava e suas práticas diárias, ou Assetas estavam certos de que se alguém iria encontrar a iluminação, este seria Siddhartha Gautama. Junto com Assetas, Siddhartha aprendeu a superar o sofrimento que seu corpo sentia devido à dor e à fome. Ele passou a dominar plenamente seu corpo e seus sentidos. Nada conseguia perturbá-lo. Ele praticamente não comia mais nada e por isso foi ficando cada vez mais magro e mais fraco. Este período da vida de Buda ficaria conhecido como o jejum de seis anos. Mas Siddhartha percebeu que sua fraqueza estava lhe fazendo mais mal do que bem. E isso o afastava do caminho da plenitude, pois até seu raciocínio estava prejudicado. Ele colocaria fim ao seu jejum aceitando uma oferenda de uma camponesa. E por isso ele acabou sendo desprezado pelas setas que achavam que ele tinha desistido de seguir o caminho que consideravam correto. Após o período do grande jejum, Siddhartha Gautama refletiu e constatou que todos os extremos não são benéficos. E que ele deveria escolher o caminho do meio, evitando o extremo da indulgência e a austeridade absoluta. Siddhartha passou a acreditar que tanto na prática espiritual quanto na vida em geral, o importante era encontrar o equilíbrio. Depois de anos de andanças e muito aprendizado, Siddhartha se deparou com uma bela figueira. Depois deste episódio, ela ficaria conhecida como a árvore bode. E sob sua sombra, Siddhartha Gautama disse que se sentaria e só se levantaria após encontrar a iluminação. Siddhartha fez uma almofada à base de capim e folhas e lá se sentou, com a face virada para o leste. Ele deu início à sua meditação e os espíritos do mundo se alegraram. Mas os demônios não permitiriam que aquele mero mortal rompesse as correntes que o prendiam ao mundo material. Mara, o demônio do desejo e da ilusão, surgiu com o objetivo de desviar Siddhartha de seu objetivo. Ele iria tentar distrair Siddhartha de todas as formas. Mara fez surgir visões de belas mulheres e também tentou desconcentrar Siddhartha com cenas de violência. Mas nem o medo, nem o desejo provocado por Mara conseguiram tirar o foco de Siddhartha Gautama. Então Mara desafiou Siddhartha a encontrar quem poderia testemunhar a favor de Siddhartha, atestando seu direito à iluminação. Foi quando Siddhartha tocou o solo com sua mão, indicando que a própria terra era sua testemunha. Foi então, em uma noite de lua cheia, que Siddhartha Gautama conseguiu superar a ignorância e o sofrimento. Após recordar de suas vidas passadas, compreender o ciclo de nascimento e morte, que aconteceu de acordo com o karma, e por fim, ele entendeu as quatro nobres verdades, que é o caminho para a cessação do sofrimento. Ao amanhecer, Siddhartha Gautama por fim alcançou a iluminação, tornando-se Buda, o iluminado. Ele emergiria de sua meditação completamente desperto. Buda havia compreendido plenamente a natureza da realidade, a causa do sofrimento e o caminho para a libertação. Ele ficou sob a árvore por mais de sete semanas, absorvendo e contemplando a profundidade de sua experiência, e passou a vagar espalhando seus ensinamentos. Após Siddhartha Gautama atingir a iluminação, agora como Buda, ele traçou como seu objetivo ajudar os outros, por meio de seus ensinamentos, a encontrarem o caminho para se libertarem do sofrimento. Buda sabia que a maioria dos homens não estavam prontos a receber tal conhecimento e passá-lo adiante, e por isso ele procurou pessoas que tivessem mais aptos a receber seus ensinamentos e se lembrou de seus companheiros a setas. Eles de início o receberam com desconfiança, pois consideravam que ele havia desistido de sua missão quando interrompeu seu jejum, mas logo perceberam que o homem à sua frente não era mais o mesmo. Ele emanava uma energia pacífica, cheia de amor e compaixão. O principal tema dos ensinamentos de Buda eram a respeito das quatro grandes verdades, que se tornaram um dos temas fundamentais para a prática do Budismo. A primeira verdade educa a verdade do sofrimento. Esta verdade afirma que a vida é inerentemente insatisfatória e sofrida. Isso não significa que a vida seja apenas sofrimento, mas sim que todos os aspectos condicionados da existência têm uma natureza insatisfatória. Isso inclui o sofrimento da dor, da doença e da morte, mas também se refere ao sofrimento mais sutil da impermanência e da insatisfação inerente à existência. A segunda verdade é o Samudaya, a origem do sofrimento. Esta verdade identifica a causa do sofrimento, o desejo ou o apego. O Buda ensinou que o sofrimento surge de nossos desejos insaciáveis por prazer, existência e não existência. Esse desejo está enraizado na ignorância, quando há uma compreensão equivocada ou ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade, especialmente a natureza, impermanente. A terceira verdade seria o Niroda, a cessação do sofrimento. Esta verdade declara que é possível cessar o sofrimento. A cessação do sofrimento é alcançada através do Nirvana, que é um estado de libertação completa e final do sofrimento. O Nirvana não é um lugar, mas sim um estado de ser ou realização que está além das limitações da existência condicionada. Representa o fim do apego, do ódio e da ignorância. E a quarta e última verdade é o Maga, que é o caminho para a cessação do sofrimento. Esta verdade apresenta um método para alcançar a cessação do sofrimento. Esse método é o nobre caminho óctuplo, que consiste em entendimento correto, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Essas verdades se tornariam fundamentos centrais na doutrina budista. Com a ajuda de seus discípulos, mais e mais pessoas passaram a praticar os ensinamentos e seguir o caminho de Buda. Após muitas viagens, Buda enfim retornou à sua terra natal e se reencontrou com seu velho pai e seu filho Raula, que se tornou um monge budista. Após completar 80 anos, Buda decidiu que era o momento de se preparar para deixar este mundo e encontrar o Nirvana final. Ele se deitou entre duas árvores que começaram a florescer, passou suas últimas orientações e deu início a uma meditação profunda, acessando o Nirvana pela última vez. O corpo de Buda foi cremado e suas relíquias foram distribuídas e colocadas em monumentos sagrados, que se tornaram um lugar de veneração. O budismo se espalhou pelo mundo, especialmente na China, Japão e Coreia. Diversas escolas e tradições de práticas budistas surgiram, mas todas seguindo os fundamentos e lições ensinadas por Buda, que revelou ao mundo o caminho a seguir para quem busca a iluminação.